Alô, Yuri Alberto! Você já tinha feito três contra o São Paulo, lá em janeiro, aquela goleada de 5x1, agora mais três. Vamos trocar a foto pelo verdadeiro Yuri Alberto com o seu fone. Porque no primeiro tempo ainda teve uma bola, que você ainda fala no intervalo, que você não costuma perder, né? Quer dizer, daqueles dias para trazer uma confiança espetacular para você e para o Colorado, né? Boa noite, prazer por falar conosco aqui no Esporte Center. Boa noite, boa noite, prazer é meu. É, como você citou essa jogada aí que eu acabei citando no intervalo, né? Eu já tinha feito o primeiro gol ali e tive essa segunda oportunidade, poderia ter feito dois gols, já ter abrido dois gols de diferença, né? Logo no início do jogo, mas eu fui muito firme, estava muito focado, estava muito concentrado, não me abalei com a chance clara que eu perdi, né? E no próximo e no ano seguinte já pude marcar outro gol. Oi Yuri, ontem, logo depois do jogo, quando você foi substituído, o Aguirre vai e conversa com você. Durante a entrevista coletiva, ele fala muito bem e faz vários elogios a você. Não poderia ser diferente, né? Afinal, três gols. Agora, depois de um momento como ontem, jogando no Maracanã contra o Flamengo 4x0, você imagina um próximo jogo do Internacional com todo mundo diferente, com todo mundo jogando parecido com o que aconteceu neste domingo? Ah, com certeza, esse jogo passa uma grande confiança pra nós, né? Foi um grande jogo, o grupo todo atuou muito bem, os jogadores da defesa, do meio, do ataque, fomos muito eficientes ali. E eu creio que esse jogo vai ser aquela mudada nossa e vamos voltar a vencer no Beira Rio no próximo jogo. A gente passa muito tempo nos programas, nas vitórias, nessas goleadas que o Flamengo aplicou, elogiando o potencial técnico do Flamengo porque, de fato, é um timaço. E eu queria te perguntar o outro lado, sobre as fragilidades. Na preparação pro jogo, nas conversas com o Aguirre, quais fragilidades do Flamengo vocês se prepararam pra atacar? Que tipo de fraqueza você acha que, através da sua qualidade, vocês conseguiram atacar do Flamengo? Cara, o Flamengo é uma grande equipe, é um grande time, tem grandes jogadores na zaga, jogadores de meio, jogadores de ataque também. E a gente explorou bastante a velocidade, o contra-ataque, como acabou sendo o gol do Tyson ali. A gente explorou bastante essas jogadas de velocidade, jogadas de filtração, que eu gosto bastante. Sempre falo com o Edenilson, com o Tyson, que eu gosto de estar sempre movimentando, sempre fazendo facão e recebendo essas bolas no espaço. E deu muito certo. Yuri, eu queria saber de você uma coisa. Você vai responder rapidamente. 20 anos só, pessoal. Quer dizer, a gente fala do Yuri Alberto já há algum tempo, né? Eu queria saber, o cara de São José dos Campos, quero saber, primeiro, se você já aprendeu a fazer churrasco como um bom gaúcho. Pressão é grande lá, né? Mas você responde depois que o Zupac tem uma boa pergunta pra te fazer aqui. Eu vou seguir na conversa tática, né? Você falava sobre o Aguirre. E vocês antes trabalharam com o Miguel Angel Ramírez, que era um técnico que gerava muita expectativa na sua chegada aqui no futebol brasileiro. É mais natural pra vocês, pra esse elenco do Inter, se adaptar às ideias de jogo do Diego Aguirre do que era do Miguel, Yuri? É, então. O Miguel, ele tinha boas ideias. E com o Aguirre também ele tem boas ideias. E eu acho que as ideias do Aguirre encaixam mais com o nosso time, que é mais um jogo de transição. A gente tem um ataque muito rápido, um meio campo também, que é muito rápido, com a Edenilson, com o Tyson. E eu acho que esse é o nosso ponto forte, a transição, as jogadas de profundidade. O Tyson dá uma disparada no gol dele. Não tem quem pegue, né? Vem o Diego, o Felipe e o Luiz ali. O primeiro gol do Tyson nessa volta pelo Inter, ele tava ansioso pra fazer, foi logo um golaço. Então, pra terminar, fala da alegria do Tyson no vestiário, de tirar essa uruca. E se você já tá bom de chimarrão, de churrasco, essas coisas. Não, o Tyson, o Tyson é um cara, pô, é um ídolo, né? Acabei tendo uma foto com ele ontem, que pô, coloquei até de fundo do meu celular ali, que pô, o cara é um ídolo do clube, um ídolo pra mim. Um cara super gente boa, me trata muito bem no clube, me ajuda bastante, me passa muita confiança também. Durante a semana, como eu falei, que eu tava tendo um pouco de dificuldade, ele me ajudou bastante. É um cara que sempre conversa comigo, me passa bastante confiança. E em relação ao churrasco, eu continuo fazendo o churrasco paulista, né? O churrasco gaúcho eu não sei fazer ainda, mas o churrasco do meu pai, o Carlão, ele vai bem, ele vai bem.